Petrópolis, lá em Munda, cidade de Petrópolis, e veja a força da água, destruiu casa, carros, vejam. Cuso de trânsito, carros, vejam. Meu Deus, meu Deus, meu Deus Então, isso é construir casas na área de risco, encosta, dá nisso, né? Rio de Janeiro, muitas casas irregulares que a turma constrói E não há saída para a água e muda tudo E muita gente perde móveis, perde carro, perde muita coisa Os governantes, em vez de arrumar um lugar estratégico para construir casa Encostam a área de risco e a fiscalização não pega o pesado Principalmente para esses moradores que constroem casa em área de risco Então, é triste e lamentável o que aconteceu no Rio de Janeiro E se tiver mais informações, eu passo para vocês aí Tenham um ótimo dia